Mesmo feriado, as unidades de saúde exclusivas para casos de dengue estão abertas aqui em Londrina, hein? O Silvano tem mais informações pra gente. Silvano, funcionamento normal aí, né? Funcionamento normal das cinco unidades de saúde exclusivas para atendimento de dengue aqui em Londrina. A gente se encontra nesse momento aqui na UBS do Jardim Santiago, que tem tido uma alta procura. Na semana passada, inclusive, o secretário de saúde Felipe Machado informou que houve uma pequena queda já na sexta-feira no atendimento nas unidades de saúde, mas que aqui no Jardim Santiago o número continuava alto. Cerca aí de 500 atendimentos em um único dia nessa que é uma UBS. Lembrando que além aqui do Santiago, tem a do Conjunto Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal e Ouro Branco. Todas essas UBS com atendimento exclusivo para dengue. Inclusive hoje, das sete da manhã até as sete horas da noite. E também a UPA do Jardim Sabará, que faz esse atendimento durante 24 horas. Nesse momento, a gente percebe que tem bastante gente aqui, Cid, aguardando atendimento. O atendimento que é um pouco demorado no caso de dengue, porque a pessoa tem que ser medicada, mas ela tem que ser examinada, tem que verificar se ela tem que fazer o teste do laço, tem que verificar o número de plaquetas, como que está. Então, tudo isso acaba demorando, prejudicando o atendimento. Conversar, o senhor está aqui desde que horas? Desde as nove. Desde as nove. Já foi atendido? Em partes. Falta o resultado das plaquetas. Agora é de ontem. É. Coletado ontem. Tá certo. O senhor já fez quais exames aqui? A prova do laço só. Prova do laço. Isso. Tirou o sangue também? Ainda não. Ah, não? Vai tirar o sangue para ver as plaquetas? Vou ver se vai precisar. Mas tem que saber o resultado de ontem, né? Primeiro, né? Tá certo. Tá certo. Então, pessoal aqui aguardando, então. O movimento é grande. A expectativa é que nos próximos dias, com a temperatura mais baixa, o mosquito dê um tempo, né? Pare de picar as pessoas e aí diminuam os números de casos de dengue. Só que tem que tomar cuidado, porque o mosquito, ele continua se reproduzindo ou colocando ovos durante o inverno e tudo isso vai impactar lá em janeiro do ano que vem. Por isso, o trabalho de combate à dengue continua. Lembrando que a gente não tem veneno para o fumacê, que esse veneno é comprado pelo governo federal e o município, o estado não pode comprar. O que eles usam é um pouco do veneno que tem para a bomba costal, né? Que é aquele ponto de foco de dengue, vai lá, combate, mas não dá para fazer muita coisa. Então, a gente vê esse movimento aqui fora, mas tem gente aqui dentro também. Nesse momento, deu uma tranquilizada, como eu falei. De manhã, o movimento foi mais intenso. Agora, a hora de almoço, muita gente já foi atendida. Mas esse que é pedir para o Alex aqui. Alex, tem um pessoal aguardando de um lado, aguardando do outro, do posto. Eles estão chamando. Mas é um processo demorado. E que esse processo demorado não depende dos servidores. Mas porque tem que fazer exame, tem que tirar sangue, tem que passar por consulta. Então, todo esse processo, ele é lento. E a unidade aqui, ela é exclusiva para atendimento de dengue. Justamente por conta dessa demanda, que é muito grande no município. Então, não dá para procurar. Quem precisa de atendimento aí para outras necessidades, tem que procurar outras unidades. Então, só reforçando. Hoje, até às 7 horas da noite, feriado, continua aí. Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal, Ouro Branco e aqui no Santiago. E lá na UPA do Jardim Sabará, os problemas mais graves. E para quem precisar procurar também atendimento depois das 7 horas da noite. Cid.